Fala galera da rede, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Ferdão TK e hoje eu vou falar pra vocês um pouco sobre como a portuguesa chegou a esse ponto de estar sem divisão e de estar numa situação complicada como se encontra hoje. Vou primeiro situar vocês. A portuguesa é pra muitas pessoas o segundo time delas principalmente pra quem é de São Paulo. A portuguesa nunca teve ali a tradição do Palmeiras, do Santos, do Corinthians, de São Paulo mas ela sempre foi um time forte, um time que brigou por grandes competições ela está completando nesse ano 100 anos da sua fundação foi fundada no dia 14 de fevereiro de 1920 e na sua história tem muitas conquistas interessantes conquistou o Campeonato Paulista algumas vezes foi vice-campeão brasileiro de 1996 também teve aquele time da Barcelusa de 2012 que subiu da Série B pra Série A foi campeão fez uma campanha muito boa revelou grandes craques Félix que atuou na seleção brasileira de 70 como goleiro Djama Santos Ivaeiro Príncipe que já temos uma entrevista aí no canal se vocês quiserem dêem uma olhada enfim e Denner tem muita gente que diz que o Denner poderia ter sido até melhor que o Neymar mas como é que a Lusa chegou a esse triste fim? pra falar sobre isso tem que voltar 7 anos atrás pra falar sobre a campanha do time na luta contra o rebaixamento em 2003 a Lusa tava digamos assim viva até o fim ela foi lutando contra o rebaixamento até a última rodada e na última rodada o jogo era contra o Grêmio em casa e só precisava de um empate somente precisava de um empate pra conseguir se manter na primeira divisão e foi o que aconteceu a Lusa empatou 0x0 com o Grêmio e isso bastava pra ficar na primeira divisão mas um jogador estragou tudo isso na realidade não foi bem assim ele não teve cu o que aconteceu foi o seguinte a Lusa colocou em jogo um jogador chamado Everton meio campista que entrou no fim do segundo tempo só que ele em teoria estava suspenso ele havia levado 3 cartões amarelos e ele não podia estar jogando aquela partida aí a portuguesa colocou o jogador e as pessoas descobriram no fim que ele não poderia jogar então o STJD Supremo Tribunal de Justiça Esportiva entrou com o recurso pra saber qual seria a punição da portuguesa pra essa escalação irregular e foi aí que começou a luta nos tribunais contra o rebaixamento após a corte analisar o caso a portuguesa perdeu 4 pontos na tabela de classificação e acabou ficando em 17º ou seja, rebaixado mas quem ficou como vilão mesmo dessa história foi o Fluminense que na teoria seria rebaixado mas como a portuguesa perdeu os 4 pontos acabou se salvando o Fluminense já se beneficiou do tapetão dos tribunais e das regras no rebaixamento tanto em 1996 quando foi rebaixado pra Série C e conseguiu subir digamos assim como ajudinha pra Série A de novo a Lusa tentou ainda alegar a inocência dizendo que seu advogado não havia avisado o time que havia um jogador pendurado pra quem não sabe por exemplo alguns times deixam a carga do seu advogado pra cuidar dessa parte jurídica se o jogador pode entrar em campo ou não em relação a estar suspenso enfim o time alegou que o BID o sistema de registro da CBF havia falhado naquele momento e não conseguiu registrar ali a suspensão do jogador então o time acabou colocando ele em campo mas nada adiantou e o rebaixamento acabou acontecendo falando um pouco agora do campo das teorias das compirações conspirações eu fui passar um tempo lá na portuguesa quando eu tava no começo da faculdade fiz uma matéria lá e tal conversei com muita gente conversei principalmente sobre esse caso também fiz uma pesquisa obviamente pra fazer esse vídeo e tem gente que diz que lá de dentro do clube lá alguém dentro do clube conseguiu fazer um esquema pra que ninguém vista a suspensão e pra digamos assim beneficiar outra equipe foi pago pra essa pessoa pra essa suposta pessoa enganar ali o time e o time ser punido por isso na CBF e ser rebaixado se isso é verdade não sabemos mas quem poderia ser beneficiado com isso é o Fluminense ou o Flamengo que era quem tava disputando ali pra não cair pra segunda divisão também mas apesar dessas teorias e também do caso Everton todo o problema nos tribunais a portuguesa já não estava numa situação muito boa como todos os times brasileiros no momento se encontram e ela tinha várias dívidas aí pra serem pagas que eram pagas com o dinheiro da televisão da SLA dívidas a curto prazo como é que eu explico isso pra vocês as dívidas a curto prazo quando elas são pagas as dívidas a longo prazo podem ser deixadas então por isso que muitos clubes do Brasil devem e de repente não são cobrados às vezes a gente olha por que eles devem e não são cobrados porque são dívidas a longo prazo e a portuguesa conseguia pagar as dívidas que tinha mas esse não é um método infalível né gente basta ver os times que caem pra Série B os times grandes aí como o Vasco que caiu nos últimos anos e principalmente o Cruzeiro que caiu e se arrebentou todo outra coisa que reflete o mau desempenho é a administração do clube que em 3 anos teve 3 presidentes e óbvio quando você não tem uma continuidade de trabalho e o trabalho também não é bom é difícil melhorar em alguma coisa e óbvio né todo mundo sabe a portuguesa acabou caindo de divisão caiu da Série A pra B da B pra C da C pra D e hoje está sem divisão atualmente a portuguesa tem 350 milhões de reais de dívidas tem 100% da sua conta bancária apenhorada e pra meio que tentar se manter pra ter uma rendazinha extra ela tenta fazer várias festas no estádio do Canindé festas em sua grande parte universitárias né festas de música eletrônica rave e também tenta alugar alguns espaços que estão se dominando ainda hoje de repente pra algumas igrejas coisas assim como eu cheguei a ver quando eu fui lá a única coisa que sobrou pra Lusa foi a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista aquela disputa ainda hoje tenta subir né quase subiu esse último ano perdeu aí nas acho que não foi nas quartas de final também disputa a Copa Paulista que é uma Copa que normalmente os times jogam seus times sub-20 mas a portuguesa como não disputa nenhum outro campeonato acaba colocando seu time principal é isso pessoal é um time que busca se recuperar é um time que tem tradição e que se as coisas forem construídas no seu tempo e do jeito certo pode voltar ali a Série B Série A do Campeonato Brasileiro com certeza eu tenho fé disso espero que vocês tenham gostado do vídeo muito obrigado por ficarem até o fim curtam se inscrevam no canal ativem o sininho muito importante ativar o sininho para saber os novos vídeos que estão saindo aqui na minha rede é isso valeu ativar o sininho